Pesquisa eleitoral registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral, no dia 28 de setembro de 2020, e realizada por J. Pesquisa, aponta a vitória de Josa Silva, do Republicanos, com 58% dos votos em São João do Soter. Em pesquisa estimulada, Wellington Moura, do PDT, vem em segundo lugar com 25% de intenções de votos e, em terceiro lugar, Tayro Rocha, do PSDB, com 4%. Nenhum deles, 5%, não sabe ou não respondeu 8%. A pesquisa ouviu 300 entrevistados e foi realizada entre os dias 22 e 23 de setembro de 2020. O universo de eleitores escutado é o acima de 16 anos. A margem de erro é de 5% para mais ou para menos. Na pesquisa espontânea, Josa Silva aparece com 54% na preferência dos eleitores de São João do Soter. O Wellington Moura vem em seguida com 24%. Tayro Rocha é lembrado por 2% do eleitorado. Ninguém, 1%. Não sabe ou não respondeu 16%. A pesquisa também avaliou como o município está sendo conduzido. Para 67% dos entrevistados, o município está no rumo certo, já 24% no rumo errado. Não sabe ou não respondeu 9%. A pesquisa também avaliou se os eleitores estão dispostos a mudarem o voto. 80% dos eleitores ouvidos não pretendem mudar o voto. 14% pode mudar o voto. Não sabe ou não respondeu 6%. Jota Pesquisa também sondou entre os entrevistados sobre a aprovação ou desaprovação da gestão de Josa Silva. A gestão é aprovada por 68% da população. 27% desaprova. Não sabe ou não respondeu 5%. 24% 28% 28% 30%. 35%